Música Hoje a nossa matéria da Divino acontece aqui no pátio da Divino Design que está aberta a temporada de colocar os móveis na rua, não é? Não é, Wagner? Sim Pois é, esses móveis externos recém chegaram Agora, chegaram agora Gente, eles são bárbaros, de uma qualidade maravilhosa E eles são perfeitos com uma cobertura, com uma varanda, com uma fuga de praia, não é? Sim E aguentam a rua, né? Sim, é madeira tratada, é peroba maciça, né? E ela tem verniz marítimo, então são peças que elas existem em área externa, né? Tranquilamente, sem problemas Wagner, o que é essa chese aqui de balanço, de balanço e de casal? Olha aqui lá, o que é isso aqui? Isso é um convite para o relaxamento, para tirar o estresse, para descansar, para se aproximar, não é? É, e claro que essa chese tem também a de solteira, para quem quer passar a vida, não é? O espaço é menor, é mais compacto também, então ela atende também, consegue relaxar igual E que é super, elas são muito confortáveis, são anatômicas, não é? Sim São bárbaras, gente, além, claro, dessas chese, aqui na Divina a gente encontra os bancos, tem vários modelos, não é? Os bancos que já são já tradicional, não é? Já tradicional, porque a gente já comercializa já há algum tempo, né? Esses bancos de Minas O diferencial agora, pessoal, é que fora o de dois e três lugares, a gente tem as poltroninhas também E são super gostosas, não é? Sim, super E eles têm outras cores, tem só nessa cor, vamos sentar aqui, vamos A gente conversar com esse banco aqui, e na rua não tem coisa melhor do que o calor, né? E Wagner me diz uma coisa, eles têm outras cores, não é? Pronta entrega, nós temos somente em Peroba Só em Peroba Mas a gente pode encomendar, daí vários tons Daí a gente dá o colorido na almofada Sim, também, claro Não acham muitos tons, que, claro, você encontra também aqui na Divino Designs Tem as mesinhas de centro, não é? Pra rua Sim Não é? E assim, ó, gente, a Divino Design, ela já é conhecida pela qualidade do seu produto, não é? Do seu produto de área externa, não é? Sim Várias fontes de acessórios Fontes, nós temos fontes Banquinhos maravilhosos Banquinhos de apoio também Aqueles roupes Aqueles roupes São bárbaros, não é? E tudo isso, a pronta entrega A pronta entrega, pessoal Então, assim, ó, gente, é comprar, botar no caminhão e levar pra praia, não é? Pra já Então, a gente tem que convidar todo mundo pra vir aqui Aqui, aqui na Divino Designs, tem duas, uma na Anitta Garibaldi, número 699, quatro andares com estacionamento e outra aqui na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Dome, também um estacionamento enorme, duas lojas lindas e tem muito produto também com valor promocional, não é? Sim, a gente continua ainda com a campanha de estofados, até o dia 10 ainda a gente consegue fazer encomendas ainda pra entrega antes do Natal, então o pessoal que ainda tá mudando a casa, até o dia 10 dá pra encomendar pro Natal? Sim, ainda sim, nós temos muito peças de showroom pronta entrega também, mas também ainda até o dia 10 a gente consegue entregar a tempo do Natal ainda pra deixar a casa bonita O que é muito bacana aqui na Divino é que a gente consegue entrar, comprar as coisas da casa e daí tu aproveita e na mesma, na mesma condição de pagamento tu já inclui presentinhos de Natal, porque tem uma linha de objetos e de decoração maravilhosa, não é? Toalhas de mesa, tem muita coisa bacana mesmo A Divino Design é uma loja realmente super diferenciada aqui em Porto Alegre e a gente espera todo mundo aqui, então não esqueçam, até o dia 10 você consegue comprar os seus suficientes O seu sofá, o seu sofá, o preço promocional pra ser entregue até o Natal, não tem coisa melhor, não tem, só a Divino que faz isso